O quadro da Unimed, saúde agora da Unimed Piracicaba. E já conosco aqui através da internet, Cláudia Cavazzani, nutricionista da Unimed Medicina Preventiva. Muito boa noite, tudo bem com você, Cláudia? Boa noite, tudo jóia, tudo bem por aí também. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre um assunto tão importante. Exatamente, seja muito bem-vinda. Você e a bebê, que temos aí companhia nessa entrevista, né, Cláudia? É isso mesmo, muito obrigada, é isso mesmo. Muito bom, e o assunto de hoje é como controlar a obesidade infantil na pandemia. E a gente já começa sabendo um pouquinho, a Cláudia traz para nós um pouquinho das causas da obesidade na infância. Exato, então é importante lembrar que a obesidade, ela possui causas multifatoriais mesmo. Então, além da condição genética, também tem bastante a ver os hábitos de vida como um todo. Isso envolve a alimentação, o nível de atividade física, a ingestão suficiente de água, a qualidade do sono e os distúrbios psicológicos como um todo. Então, é bastante importante que a família, os cuidadores estejam muito atentos a essa rotina toda de vida da criança e do adolescente, porque, na verdade, o peso, ele é consequência de um processo que envolve todos esses fatores. Cláudia, queria que você também enfatizasse para a gente os riscos que essa criança acaba tendo aí, quando ela, a gente pode falar, você contrai uma obesidade ou você desenvolve uma obesidade, como é que fica a questão da saúde e os riscos envolvidos para essa criança? Exato, Maria. E as crianças e os adolescentes que têm algum grau de sobrepeso ou de obesidade têm risco aumentado de desenvolver, ainda na infância e na adolescência, algumas doenças crônicas, como, por exemplo, a alteração de glicemia ou o próprio diabetes tipo 2 mesmo, deslipidemia, que é a alteração de colesterol, hipertensão, até limitações na formação dos ossos, fora as dificuldades psicossociais e também de rendimento escolar. Toda essa questão impacta bastante na qualidade de vida da criança, fora a propensão, quando uma criança ou um adolescente tem algum grau de obesidade, de se tornar um adulto obeso também. Agora, Cláudia, durante a pandemia, todos nós estamos vivendo isso, a gente fica muito tempo em casa, né? E aí acaba se esgotando aí as possibilidades de alguma atividade, né? Geralmente é assim. E uma atividade que é muito praticada, não é tão saudável, mas é muito praticada, é comer, né? Não é se alimentar, mas sim comer. A ansiedade, a falta do que fazer, aí você vai até o armário, pega aquele saco de pipoca, faz um monte de pipoca com muito sal, né? E aí a diversão da criançada, né? Não que não se possa comer pipoca, mas na pandemia acaba sendo uma maneira de acalmar os ânimos. É pipoca e vai bolacha, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho pra nós, qual é as consequências, né? Para a criança, a gente o tempo todo tá dando esse tipo de alimento, né? Que não é tão saudável pras crianças e aí estimulando, né? A criança tá o tempo todo mastigando, comendo alguma coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quais são as consequências dessa maneira, né? Durante a pandemia, se tratar ali, né? Vamos comer alguma coisa o tempo todo, belisca isso, belisca aquilo. Quais são as consequências disso? Isso. Então, é muito comum mesmo os beliscos, né? Então, essa falta de regularidade com o horário, tanto pras refeições, quanto pro sono e tudo mais, isso acaba atrapalhando bastante. E a gente sempre parte do princípio de que tudo que não é saudável, no geral, é importante não comprar, não ter em casa, pra gente evitar o acesso mesmo, né? E aí esse consumo vai ser limitado, ele vai ser programado, enfim. Então, por exemplo, os alimentos que não são saudáveis, a gente chama de alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos com excesso de gordura, de sal, de açúcar, de muitos aditivos químicos e com processamento, um grau de processamento alto a nível industrial. Então, toda essa questão, esses alimentos refrigerantes, suco pós, pude caixinha, no geral, eles não induzem a sensação de saciedade. Isso faz com que a criança, o adolescente, tenha um consumo desordenado. Então, ela não percebe que ela tá comendo tanto, né? E isso faz com que a gente possa acabar ingerindo uma quantidade excessiva de calorias, pela quantidade, pelos beliscos, não por fome. Mas por essa questão, muitas vezes, relacionada, muitas vezes, à ansiedade, à falta de planejamento mesmo, de programação alimentar, né? E aí, consequentemente, há um excesso de calorias que a gente ingere, o aumento do peso corporal, e, claro, o risco para desenvolvimento de doença crônica. Então, é bastante importante esse cuidado com o ambiente dentro de casa, né? Como é que você planeja e organiza o ambiente alimentar dentro de casa, para que a gente não tenha o acesso, assim, tão facilitado às coisas que não são saudáveis, né? Na medida do possível. Ô, Cláudia, e como você poderia orientar, né? Os pais, mães, cuidadores, né? Muitas vezes, as crianças ficam com os avós, os tios, enfim. Os cuidadores dessa criança e adolescente também, quais são os caminhos aí para conseguir manter, né? Se existe, é possível traçar uma estratégia de como manter o peso ideal desse ser humano que está em formação, né? Isso, isso mesmo. Então, assim, o fundamental é observar sempre, acompanhar e incentivar um estilo de vida saudável, né? Em crianças e adolescentes. Ou seja, basear sempre a alimentação e alimentos in natura e pouco processados, a prática regular de atividade física, o sono, a questão da água e tudo mais. É importante lembrar que essa rotina, ela precisa ser levada a longo prazo. Então, não é uma rotina que é restritiva, né? Mas é uma rotina equilibrada. Então, por exemplo, as guloseimas, às vezes, uns doces, né? Coisas que as crianças, de repente, gostam, que não são saudáveis. Uma batata frita, enfim. Não é que não se pode comer nunca. Mas a gente pode e deve, de repente, sempre que esses momentos, eles sejam combinados e limitados. A gente que é adulto, na hora de se alimentar, a gente também precisa ter prazer para se alimentar. E a criança também. E é importante não focar esse momento da guloseima num momento especial. É um momento diferente, né? Quando a gente se alimenta bem com fruta, verdura, legume, no dia a dia, com cereais integrais. Com os leites, né? Não é uma alimentação ruim. É uma alimentação gostosa e variada. E deve ser, né? E aí, a alimentação no momento da guloseima é uma refeição diferente. Então, ela precisa entender que é naquele momento que está programado, aquela quantidade e tudo mais. Então, é uma rotina que precisa ser levada a longo prazo. Então, se é algo muito restritivo, não posso comer nunca, a gente segue por um período curto e a tendência é que a gente acabe consumindo isso, não consiga seguir essa rotina a longo prazo. Então, quando você tem uma rotina equilibrada, você consegue estabelecer esses combinados que com criança funciona super bem, né? Ô, Cláudia, e assim, é verdade que a criança aprende vendo os adultos a comer também, né? A criança aprende tudo com os adultos. Mas a se alimentar também reflete o que, né? As pessoas adultas que convivem com essa criança na hora de uma refeição. Se eles não querem comer uma coisa saudável, mas querem obrigar ou, pelo menos, orientar e insistir para que essa criança coma, faz diferença se o adulto comer na frente da criança? Por toda certeza, né? Quando a gente atende criança aqui, uma das coisas que a gente foca bastante é assim, a gente não trata só a criança, a gente cuida da família como um todo. Então, todas as orientações que a gente fala para a criança é extremamente importante que todo mundo em casa siga, né? E aí, e claro que nós, somos adultos, também temos as nossas limitações em relação à alimentação, né? Então, às vezes, a gente traz hábitos que não são tão saudáveis assim, desde muitos anos. E eu falo que ter criança em casa é muito maravilhoso, porque você tem a oportunidade de melhorar a alimentação da família inteira, né? Então, o que a gente percebe é que, muitas vezes, porque, assim, cuidar da alimentação da criança e da nossa alimentação como um todo, exige um pouco de atenção. Então, a gente precisa planejar, precisa saber o que você vai preparar, o que é o cardápio, né? Isso é bem importante. Então, o que, muitas vezes, a gente percebe é que, às vezes, na rotina de alimentação é algo muito monótono. Então, é sempre lá o arroz, o feijão, uma carne moída, alface e tomate. Então, com pouca variação, a criança não tem a possibilidade de ampliar, né? O consumo de fruta, verdura, legume e tudo mais. Então, esse cuidado em relação a variar mais é super importante mesmo, porque a criança, ela aprende não pelo que ela ouve, mas pelo que ela vê, né? Então, mesmo que ela não queira consumir, a gente precisa sempre oferecer. Eu falo que a hora da refeição é hora de tranquilidade. Então, a gente precisa conversar sobre a importância de uma alimentação saudável em momentos que a criança está tranquila, está brincando, está quase dormindo, né? E na hora da refeição, oferece sempre o que é saudável. E aí, você consegue, mesmo que ela não queira das primeiras vezes, se sempre estiver aí, aquilo vai fazendo parte da rotina, e ela percebe que faz parte da rotina da família. Um momento ou outro, ela vai querer experimentar, né? E isso ajuda bastante. Então, esse envolvimento familiar, eu falo que tem que estar todo mundo muito alinhado, né? O profissional de saúde, os pais, de repente, ou os cuidadores, os responsáveis. Muitas vezes, a criança fica com avós, fica com tios, né? E é importante que todo mundo fale a mesma língua. Inclusive, para a criança não ficar confusa. Porque a criança, quando tem vários cuidadores, ela confia naquelas pessoas. Então, se cada um fala uma coisa diferente, é muito difícil para ela, em quem que ela vai confiar, né? Então, gera uma confusão na cabeça da criança, se todo mundo está no mesmo caminho. É algo que ajuda bastante mesmo nesse processo de reeducação alimentar. Nós estamos aqui ao vivo com a Cláudia Cavazzani. Ela aqui é nutricionista da Unimed, Medicina Preventiva. Cláudia, o que a gente percebe, eu queria que você confirmasse isso, se é fato, o aumento da obesidade infantil aqui no nosso país. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, dessa questão da obesidade que vem aumentando. E, ao mesmo tempo que a criança deve se alimentar muito bem, ela tem que ter uma atividade física, motora, também bem ativa, né? E o que a gente vê, que a criança está comendo mal, quer dizer, muita coisa é processada, como você falou, e sem atividade física, né? Ora, por conta da pandemia, mas mesmo antes da pandemia, a gente perdeu um pouco o que nós tínhamos, enquanto crianças, né? As brincadeiras na rua, as caminhadas, o pega-pega na escola, né? Aquela correria, o esconde-esconde, eram brincadeiras em conjunto, brincadeiras de grupo, que ajudavam a queimar as calorias, ajudavam a produzir exercício para as crianças. O que a gente vê hoje é joguinho e o máximo é balançar uma mão gravando um videozinho para pôr na internet, né? A maioria das crianças estão fazendo isso agora. Então, eu queria que você falasse essa relação, desde como se alimentar bem, como a Maria falou, levando em consideração a própria família, a oportunidade de comer melhor, né? Não é quantidade, mas é a qualidade dessa comida. E agregado isso também aos exercícios, às brincadeiras, à energia necessária que a criança precisa gastar brincando, né? E voltando à primeira pergunta, então, a obesidade aumentou no nosso país? Sim, sim. Então, assim, a gente sabe que com os anos ela já vem aumentando, né? Isso é bastante sério, bastante preocupante, na verdade, né? Então, por exemplo, uma referência que eu tenho que crianças de 5 a 9 anos já percebem-se que 33% já se encontram com algum grau de sobrepeso, e 15% com algum grau de obesidade. Então, já é um dado bastante preocupante e que vale a pena esse cuidado. E quando a gente fala de brincar, brincar e de fazer exercício, é exatamente isso. Não precisa necessariamente fazer alguma atividade paga, né? Ou em academia, enfim, mas é o brincar livre mesmo, né? E o que acontece? Quanto maior essa... a propensão às telas. Hoje em dia, na pandemia, a gente... a grande maioria das crianças e adolescentes têm aulas e atividades mesmo online, né? E não que sempre a questão da utilização do computador, enfim, seja ruim, não. Mas o momento do tempo livre. Quanto tempo livre ele gasta só com essa parte da inatividade física, do sedentarismo? Então, na medida do possível, sempre que a gente puder participar, e a gente que é adulto também se movimentar de algum modo, né? Porque é uma forma de criar um ambiente ativo. Mesmo que seja alguma atividade no quintal de casa, em casa dá pra gente criar algumas atividades. Eu ia até comentar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, desenvolver uma horta dentro de casa, né? São movimentos que você tá em contato com a natureza e se movimentando mesmo. E além disso, você ainda consegue incentivar um pouco da alimentação saudável. Então, tudo isso é bastante válido e importante, né? Cláudia, agora eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dos programas, né? As atividades que a Medicina Preventiva da Unimed oferece pra essa criança, adolescente que precisa de um tratamento, né? De obesidade. E contar um pouquinho como é que tá sendo a rotina aí de vocês. Vocês já voltaram com as atividades presenciais? Estão online? Pra você atualizar pra gente também. Isso mesmo. Nós estamos atendendo presencial. Os atendimentos individuais. E também via plataforma digital, pra quem prefere, pra quem não pode vir, né? E estamos atendendo. Nós temos alguns programas que ajudam nesse incentivo à prevenção e ao tratamento da obesidade mesmo. Então, vale destacar o programa Aconchego, que é um projeto com foco no apoio à amamentação e aos cuidados com o recém-nascido. Esse programa também faz consultas regulares de poeira e cultura, que é com crianças até dois anos de idade, se precisar acompanhar as curvas de crescimento, de desenvolvimento. Então, isso é bem bacana também. Existe um programa que se chama Introdução Alimentar, que é uma parceria da enfermagem com a nutrição, que é com orientação e esclarecimento de dúvida mesmo no processo de introdução alimentar, que é recomendado a partir dos seis meses de vida. Nós temos algumas atividades, algumas ações pontuais, como, por exemplo, a mancheira saudável, que também é algo que incentiva bastante a criança na cozinha, que isso é bem importante. E vale lembrar os atendimentos de rol, que são os atendimentos individuais, que é com cardápio, com orientações individualizadas mesmo, conforme cada família. E vale lembrar os programas que a medicina preventiva tem para os adultos, já que a gente precisa envolver os adultos nesse processo. Então, aqui nós temos programas para diabéticos, hipertensos, para pessoas com algum grau de obesidade, né? E fora os atendimentos de rol também. Então, tudo isso faz com que a gente consiga dar algum suporte para a família nesse processo de melhora de hábito alimentar. Só pegando um gancho também, falando um pouquinho sobre outras estratégias que a gente consegue ajudar as famílias nesse processo de reeducação alimentar. Então, por exemplo, vale um enfoque na amamentação. Então, sempre que possível, a amamentação exclusiva até os seis meses de idade e o complementar até os dois anos, né? Que isso ajuda muito também na prevenção da obesidade, além de estimular a atividade física, enfim. E a participação, por exemplo, incentivar as crianças a irem em varejões, em feiras, em participar na cozinha na hora do preparo. Claro que com toda a segurança, né? E conforme a idade, mas preparar os alimentos junto com os adultos. Que às vezes, logo no início, ela não vai querer consumir. Mas aquilo estimula a curiosidade mesmo, né? A filha que fiz, eu ajudei nesse processo. E estimular, de repente, leitura de livros que falem sobre alimentação saudável. Então, são estratégias que a gente trabalha aqui nos nossos atendimentos, junto com os nossos programas. E que também podem favorecer o cuidado com o peso, com a alimentação mesmo. Perfeito. Importante, né, Cláudia, a gente falar que a medicina preventiva, ela tem esse trato, né? É muito legal, a gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais todo o trabalho que é desenvolvido, né? Da medicina preventiva. E a alimentação é o melhor caminho, né? Associado à atividade física, para que a gente possa nos proteger de muitas doenças. Não é verdade? Porque tem muitas doenças, né? Como é o caso da obesidade infantil, que pode gerar uma série de problemas para essa criança, para esse adolescente. Quer dizer, se a gente ter essa qualidade na alimentação, né? E por vezes, alguma pessoa fala, ah, mas é caro, né? São produtos caros e acaba sendo uma fala sem realmente ter uma pesquisa, né? E vocês aí, vocês fazem um trabalho muito legal, porque vocês associam isso também, né? São esses mitos, né, Cláudia, que as pessoas falam. Ah, produtos, esse tipo de produto é muito caro. Ela nem sabe o que é. Às vezes, está até no armário dela, está sobre, na mesa ali, são as frutas. E acaba a fruta ficando em cima da mesa. A criança vê um pacote ali no armário de um salgadinho, de uma bolacha, ela vai trocar muito rápido pela fruta que está em cima da mesa. Então, é mais uma questão de hábito, né? Para se afinar o paladar e aí ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, são uma das falas, né? Que eu acho que vocês se deparam aí com os pais, com as famílias. Não é verdade, Cláudia? Com certeza. E assim, aqui no Brasil ainda é mais barato comer comida de verdade do que comer comida ultrapassada no geral, né? E quando a gente fala, por exemplo, almoço e janta, é comida do dia a dia. Eu falo que é prato de brasileiro, né? Que é arroz, feijão, carne e verdura. Então, se você faz lá uma preparação, por exemplo, com arroz, feijão, filete, frango acebolado e, por exemplo, cenoura e tomate, você já tem um prato equilibrado. Então, não precisa ser nada ou extremamente elaborado. É o equilíbrio daquela refeição. Então, os intervalos, o café da manhã, o café da tarde. Você tem ali um copo de leite, uma fatia de pão integral e, de repente, uma banana, por exemplo. Então, é a composição da refeição que torna aquilo nutritivo e que modula a fome. Então, às vezes, a questão dos beliscos, por exemplo, no período da tarde. A pessoa, se ela almoça meio-dia, por exemplo, a tarde ela vai sentir fome. E se ela não faz uma refeição adequada, com esses grupos alimentares de forma equilibrada, a tendência é ela querer ficar beliscando. E aí, se ela tiver o que não é saudável em casa, há tempo o risco dela ficar beliscando, o que não é saudável, atrapalhar a condição de saúde é maior, né? Então, são coisas mesmo do dia a dia. Eu falo em relação à verdura, legume, fruta. Quando a gente vai no supermercado, no varejão, né, ou na feira, sempre optem pelo que está na promoção. Que é o que vai estar na época, ele vai estar mais saboroso e também vai ter menos agrotóxicos. Então, é uma forma também da gente se proteger, a saúde e o bolso também, né? Perfeito, perfeito. Cláudia Cavazzani, nutricionista da Unimed Medicina Preventiva, com participação hoje muito bacana, falando como controlar a obesidade infantil da pandemia. E para você, que é um associado, que é da cooperativa, né, da Unimed, que faz parte aí da Unimed, você pode entrar em contato, então, com a Medicina Preventiva, que é um caminho muito interessante nesse projeto da Unimed, para a gente não adoecer. Eu acho que esse é o caminho, essa é a medicina que previne, é tão importante. Então, para mais informações, entre em contato com a Medicina Preventiva da Unimed Piracicaba. Os especialistas, as profissionais, estarão à disposição para você ter uma qualidade melhor de vida. Cláudia, obrigado pela sua participação, viu? Nós que agradecemos demais a oportunidade, o programa Prescava Agora, que sempre dá esse espaço para a gente falar sobre saúde, né? Agradecer também a diretoria, a equipe da Medicina Preventiva, a diretoria da Unimed Prescava, que também incentiva esse cuidado com a saúde, e de forma regular e de forma constante, né? Muito obrigada mesmo. Muito bom, obrigado, obrigado. Bom final de semana, valeu. Tá aí, então, nosso quadro Saúde, agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E ainda falando, né, sobre o nosso quadro, tem manifestações aí, né, Maria? Tem sim, Neto. Todo mundo elogiando aqui a nutricionista Cláudia, né? Uma querida muito delicada, né? A Ceceia. Cláudia é uma querida. Ela foi nutricionista minha por 10 anos. Manda um beijo para ela. Aí, Cláudia, um beijo da Ceceia para você. Confesso que eu não obedecia muito ela, não. Mas ela era uma fofa, com toda a sua paciência com a gente. Que legal, ó, mandou uma gatinha aqui de corações. Obrigada, Ceceia. A Bete também está aqui deixando o seu abraço, né? Doutora Cláudia, um amor de profissional. Aliás, todos lá. Eu era paciente e o ano passado não fui, né, por conta da pandemia. Ela mesma me ligava para saber da minha saúde. Ó, que beleza, hein? Preciso voltar. Essa é a Bete. Muito bom. Tá aí, então, a participação do público do Piracicaba agora. Junto aí, né, o nosso quadro da Unimed Saúde agora. Muito bom, viu?